Chegou a mundiça! É uma responsabilidade tão grande esse menino, se ele fazer esse negócio rodar sem cavar, tem que olhar um por um, tem que olhar como é que tá, só travadinho, olha lá, tá vendo? Olha lá, fechou a grada, ele fechou a grada, tá travando com gado e água, tá travando com gado e água, olha lá, olha um por um, um por um, e aí qualquer coisa errada aí, sabeu? Olha lá, olha um por um, ó E aí 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 Já era R$10,00 na casa do fora, R$10,00 ali por cabeça, 4 metros por cabeça, acho que quem fatura mais é o dono nisso aqui, então isso aqui é um dono só, vamos olhar a cara deles agora, como é que sai, naquela mania. Olha o coca, olha quem está aqui, o coca, deixa eu tirar uma foto o coca, faz uma pausa aí para o velho que fica vir na grana.